Agora sim, o Cláudio Prisco já está com a gente aqui e essa manifestação, hein, Prisco, dos policiais militares, dos bombeiros militares, que acontece hoje em Florianópolis, inclusive, caravanas de toda a região do Estado para participar deste protesto que vem cobrando aí reajuste salarial, hein, Prisco? Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Exatamente. Eu conversei agora há pouco com a assessoria da Prasco, que é a Associação dos Praças de Santa Catarina. Já foi dito aqui que é a entidade mais representativa do país no contexto dos policiais militares. Outros Estados, como o Paulista, têm várias entidades. Aí pulveriza. Aqui, 15 mil policiais e bombeiros militares. 2 mil praças, que são exatamente os policiais e os bombeiros militares. A previsão é de 2 mil praças, hoje, em Florianópolis, logo mais, a 1h30, no auditório da Associação Catarinense de Medicina, na SC401, acesso ao norte do Estado, muito próximo do centro administrativo, para onde todos vão se dirigir a pé para fazer uma manifestação. Não vão encontrar ninguém, até porque o governador, até hoje, só despacha no Palácio Residencial. É bem verdade que o centro administrativo está em reforma. Lá atuam alguns secretários. Mas não vai alcançar a figura do governador essa manifestação. Eles reivindicam o quê? Entre defasagem salarial e perda do poder aquisitivo pela inflação, de 37% a 40%, que é um acúmulo dos últimos seis anos. Repito aqui, Carlos Moisés é governador há pouco mais de um ano. Então, os cinco anos anteriores são de responsabilidade do antecessor, Raimundo Colombo, 2018, Eduardo Moreira. Mas, de qualquer maneira, hoje é o governador e precisa responder, objetivamente, a categoria que ele próprio pertence, como coronel da reserva do Corpo de Bombeiros. E não se vê manifestação. Tanto é que essa mobilização já foi marcada há muito tempo. Agora chega a informação que eu lhe repassei, inclusive, Fernando, estou aqui no seu WhatsApp. Uma manifestação oficial. Governo apresenta estudo para nova estrutura remuneratória das categorias da segurança pública. Eu vou ler. É curto. Atendendo ao pleito das categorias, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração, apresentará um estudo sobre a reestruturação salarial das categorias da segurança pública. A reunião será na próxima sexta-feira, amanhã, 31, conforme cronograma já previsto e acordado com os representantes das categorias em dezembro de 2019. A categoria não confirma essa informação. O encontro será com representantes dos militares, estaduais, policiais civis e profissionais do Instituto Geral de Perícias. Depois de várias rodadas de reuniões, em que as categorias da segurança pública apresentaram suas reivindicações, a Secretaria da Administração conduziu uma criteriosa análise da viabilidade de atender os pleitos, levando em consideração critérios jurídicos, legais e financeiros do Estado. Muito bem. Ótimo. Que bom. Agora, se o governo tem conhecimento que a Assembleia seria, no dia 30, já marcada há mais de um mês, por que não se antecipou e apresentou esses estudos ontem, véspera da Assembleia? Porque daí essa proposta poderia ser submetida à consideração dos praças em Assembleia. Não. Marcou para o dia seguinte. Dá para entender, meu caro Fernando? Vai sofrer com o protesto. Ou seja, faz esticar a crise. Podia ter impedido esse protesto de hoje, Prisco? Não é que impedido se antecipa a proposta no dia 29, a Assembleia de hoje já poderia apreciar a proposta. Mas não apresenta no dia seguinte. Hoje vai ter uma manifestação, vamos protestar contra o governo, para no dia seguinte apresentar a proposta. Daí vão ter que chamar uma nova Assembleia para apreciar a proposta. Ou seja, a sensação que se dá é que o governo conspira contra ele próprio. Conspira contra o patrimônio. Parece que tem obsessão por criar crises administrativas. Definitivamente, não dá para entender. Aí está o comentário de Cláudio Prisco Paraíso. Tem mais lá no blog do Prisco, mais lido de Santa Catarina. E hoje à noite com a Bruna Radic no SBT News. Ao vivo, tratando desse assunto. E hoje a gente vai ainda ao vivo para esse protesto que acontece no Centro Administrativo. Ali na 401, inclusive existe a previsão de uma passeata até a Casa do Agronômico, não é mesmo? Não, não, ao Centro Administrativo. Centro Administrativo. Que é próximo ali, 100, 200 metros. Começa na Associação dos Médicos. Na Associação Catarinense de Medicina, uma e meia. E aí vai até o Centro Administrativo. Depois, quando termina a Assembleia, vão caminhando. Então, o Prisco já falou que o governador não despacha de lá. Nunca despachou desde que assumiu. Não vai dar de cara com esse protesto. Podia fazer uma declaração oficial lá? Será que tem essa possibilidade? Difícil, né, Prisco, do governador aparecer e conversar com os colegas de farda? Não tem sido a prática. Mas seria uma bela sugestão que você acaba de dar ao governador. Pois é, quem sabe a camaria, né, a situação. E já que tem essa proposta a ser apresentada amanhã. Mas sempre o risco também de... Uma conversa, né? A pulpo, Júnior. Quem sabe eles batem continência ao governador. Cláudio Prisco e a política com a gente. Um abraço. Até mais, Prisco.